Epa, e aí deu ruim pra todos os golpistas, olha a péssima semana aí pra todos esses que estavam querendo dar um golpe aí no governo Lula. Nos últimos meses, o bolsonarismo passou a articular como presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e como presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pra começar a ferrar o governo Bolsonaro. Foi feita uma reunião em janeiro desse ano, em que os bolsonaristas decidiram que a estratégia deles pra 2024 é a seguinte. Além de atacar, obviamente, o governo Lula com mentiras, fake news, etc, usar ali a internacional fascista, que são empresários internacionais fascistas pra ajudá-los, a estratégia dentro do Brasil, no Congresso Nacional, é tentar aprovar tudo o que cause mais gastos ao governo Lula e faça com que o governo Lula fique amordaçado. Ou seja, quanto mais amarrado tiver o governo Lula, quanto mais difícil for pro governo Lula conseguir controlar o orçamento da União, quanto mais cacife político e capital político o governo Lula perca pra fazer as negociações, melhor pros bolsonaristas. Vizendo isso, eles passaram a aprovar aí alguns projetos. No Senado, na semana passada, foi aprovado um projeto aí que o Rodrigo Pacheco, que tá dando uma de bandido, bandido mesmo, da pior espécie, foi aprovado um projeto que o Rodrigo Pacheco falou, ah, isso não tem impacto nenhum nas contas públicas. É um projeto aí que aumenta salário de juízes e que vai custar 82 bilhões aos cofres públicos. Então, 82 bilhões de reais, que aí mais do que o dobro do que o Bolsa Família gasta por ano, vão direto pro bolso de juízes. Por quê? Porque eles querem que o governo Lula gaste isso tudo, porque, veja, sai do orçamento geral da União. Se tiver 82 bilhões a mais pra juízes, são 82 bilhões que o Lula vai ter que tirar de algum lugar. E aí vai tirar de homem, saúde, educação, não sei o quê, não sei o quê. E aí nem que o Lula corte um bilhão da saúde, nossa, eles vão fazer um escarcel. Cortou um bilhão da educação, nossa, o Lula está cortando. Então é assim que funciona aí o bolsonarismo. Eles vão lá e fazem uma verdadeira, fazem pautas-bomba pra ferrar o governo Lula, pra depois eles jogarem ali contra o Lula. Pois bem, semana passada, essa correlação de forças começou a mudar. Por quê? Porque o Flávio Dino passou ali a... Ele não tá aí, não abriu ainda uma investigação, mas tá ameaçando aí, sem usar palavras, mas pela atitude você já vê que é uma ameaça das fortes, abriu uma investigação contra o Lira e o Pacheco por conta do orçamento secreto, que é o Bolsolão. Que desde 2022, por ordem do STF, o Bolsolão não era mais secreto, então era um orçamento que não era secreto. E aí, pra 2023, ou seja, lá em 2022, foi aprovado o orçamento de 2023 e colocaram bilhões e bilhões pra esse tipo de emenda e quem escolhe pra onde vai essa grana é Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Em 2023, o Congresso Nacional também aprovou um orçamento com bilhões e bilhões de reais pra esse tipo de... pra esse orçamento aí que não é mais secreto. E quem escolhe? Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. E aí, aumenta o capital político deles. Porque político que quiser emendas, tem que fazer o que eles querem. E aí, o Arthur Lira tem maioria aí no Congresso, tem o Centrão com ele, tudo mais. E o Pacheco também. E o Pacheco, como está, assim, com o bolsonarismo, assim, e o Arthur Lira também, eles fortalecem o bolsonarismo usando o orçamento da União. Então, nós temos aí o orçamento, que é o orçamento do governo federal, o orçamento que seria pra melhorar a vida de todos nós, que está sendo usado por esses dois bandidos pra aumentar o capital político deles. Pra quê? Pra fomentar golpismo contra o Lula. Porque eles sabem que quanto mais fraco tiver o governo Lula, mais grana eles conseguem roubar. Mais grana eles conseguem puxar aí do governo Lula, não tomar lá, dá cá, pra roubarem. Porque eles não querem melhorar o Brasil, ou coisa nada. Eles querem roubar dinheiro e enfiar no bolso. É isso que querem esses bandidos. Pois bem. Eis que o Flavio Dino falou, olha, esse orçamento secreto não está mais secreto. Lula, Pacheco, Flavio Dino, é Flavio Dino, é Arthur Lira, vocês me expliquem por que que não é mais secreto. Expliquei aqui nos últimos dias que a parte do governo Lula é simples. É falar, ó, está no orçamento, eu sou obrigado a enviar as emendas, eu envio as emendas. Quem é obrigado pelo STF a dizer quem está enviando a emenda pra onde, qual parlamentar, são Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, presidente da Câmara e presidente do Senado. Se eles não estão fazendo, pergunte pra eles. É mais ou menos essa que vai ser aí o parecer aí do governo federal. Então vai sobrar pros dois. Dependendo da resposta deles, vai ser aberta uma investigação e a gira e poca vai piar. No meio disso, o Lula se encontrou com Arthur Lira nesse domingo. Foi um encontro secreto, não foi anunciado por ninguém. Na semana passada eu já tinha dito, ó, o Lula vai se encontrar com Arthur Lira porque a imprensa tinha noticiado, ó, vai ter um encontro deles nos próximos dias. É, ninguém falou sobre data nem nada, só que no domingo, sem que ninguém soubesse, se encontraram no Palácio da Alvorada. Não sabemos o que conversaram Lula e Arthur Lira. Conversaram ali, não sabemos nem a duração do encontro. Mas o encontro acabou vazando pra imprensa. A imprensa perguntou ontem pro Lula sobre o que foi o encontro. E o Lula falou que, olha, se fosse um encontro, uma reunião, a imprensa tratou como reunião. O Lula falou, se fosse uma reunião entre o presidente da República e o presidente da Câmara dos Deputados, eu teria levado o líder do governo na Câmara, teria levado outros ministros aí que faziam articulação e teríamos ido pra uma reunião. Mas não. Foi um encontro entre dois seres humanos, ou seja, Lula e Lira ali, tete a tete. Não sabemos o que foi dito, mas o que sabemos é o seguinte, o Lira está aí recuando, a coisa vai ficar feia pro Arthur Lira. O Lula é um articulador político dos melhores que tem, o Arthur Lira não. Então nós estamos vendo aí, é como se fosse um jogo de futebol e tá jogando aí o Real Madrid contra um time aí, um time da terceira divisão do Brasil, que por acaso ganhou aí uns jogos seguidos, que tava com investimento forte, mas na hora que pega o Real Madrid vai levar de sete. Então é isso que tá acontecendo. O Lira, pra piorar, ele acabou aí queimando a largada em algumas coisas que ele quis fazer e ele acabou se expondo como a Wienk articulou, pra que um assassino fosse solto, no caso o deputado Chiquinho Brasão, mandante do assassinato da Marielle, e pior, quando ele perdeu, em vez de ele ficar calado, que é o que na política faz, perdeu, o presidente da Câmara quer eleger seu sucessor daqui a dez meses, tal, ó, fica calado, articula nos bastidores e segue o jogo. Não. Resolveu xingar o ministro do Lula. E aí, olha só o tamanho da confiança do Lula. Eu tô vendo muita gente aí preocupada com o golpismo, calma. O Lula está extremamente confiante e eu vou falar, são poucas vezes que se vê tanta confiança nas atitudes do Lula. As falas do Lula são sempre bem moderadas, mas as atitudes do Lula não estão moderadas. o Lula logo depois falou, olha, eu vou manter o ministro que o Ayrton Lira tinha acabado de xingar. Ele falou, olha, esse cargo aí de ministro das relações institucionais é um cargo que tem que ter um rodízio. Por quê? Porque é assim que funciona a política. O Lula deu uma aula de política grátis pra todo mundo na semana retrasada. Ele falou, ó, eu coloco um ministro, ele vai fazer a relação com o Congresso, esse ministro faz o quê? Ele faz promessas ao Congresso. Daqui seis meses, ele consegue o que quer, parte do que ele quer, cumpre parte das promessas e as não cumpridas, vai ferrar a relação ali, eu troco de ministro, entra outro, faz novas promessas, consegue o que eu quero e tal, e fica aquele toma lá da cá e parte das promessas nunca vão ser cumpridas, parte das promessas do Congresso também não vão ser cumpridas, mas segue o jogo. O Lula falou o quê? Mas não, eu vou manter o ministro Padilha só porque tem mozia. Peraí, aí você pensa. Peraí, o Ayrton Lira tem apoio da Rede Globo. O Ayrton Lira tem apoio do mercado financeiro do Brasil. O Ayrton Lira tá com apoio de todo o campo bolsonarista. O Ayrton Lira tem parte do orçamento sob seu controle. Nunca no Brasil, isso começou no governo Bolsonaro, é mais uma das desgraças, a herança maldita do Bolsonaro. Aliás, uma dica aí pra comunicação aí do governo Lula, comecem a usar aí o termo herança maldita, tá? Porque o Bolsonaro deixou uma herança maldita. Nunca no Brasil o presidente da Câmara e do Senado tiveram parte do orçamento público nas mãos deles, sem que o presidente da República pudesse falar, ó, quero que vá pra cá. Não, pra que não vai não, vai pra lá. Não, eles escolhem pra onde vai do jeito que eles quiserem. Isso nunca aconteceu, isso é uma herança maldita mesmo, porque eles ganham muito mais poder. O Lula fica com muito menos poder aí de briga. E aí o que acontece? Olha só, o Lula manteve e o Lula continua indo pro ataque. E o Lula continua no ataque. O Lula é aquele time que ele vai pro ataque com tudo e não tá nem aí. O time que vai pro ataque com tudo e não tá nem aí é porque não tá com medo de levar gol, porque tem alguma coisa na defesa muito forte. Tem aí uma investigação pra começar aí com o Flávio Dino. Temos a Polícia Federal e o Alexandre de Moraes é relator aí de várias investigações avançando sobre os golpistas. então o Lula talvez esteja sabendo de coisas que nós não. E o Lula continua no ataque. Nessa ele fala com o Arthur Lira. Aí ele diz, olha, não é o presidente da Câmara, Arthur Lira, ou o presidente do Senado, Pacheco, que precisam de mim. Não. Sou eu que preciso do Congresso Nacional pra aprovar os projetos de lei que o Brasil precisa e que o meu governo quer. Então, não há crise aí que não possa ser sanada. As coisas vão melhorar aí, as relações aí vão melhorar muito em breve. Aí, a imprensa está há alguns meses e quando a imprensa faz isso, a gente tem que entender o seguinte, não é que o jornalista A ou B fez as chamadas apurações, que é uma palavra que eu comecei a pegar ranço, palavra aí muito usada aí por alguns reclusos de imprensa, ah, fiz a apuração, fiz a apuração. Na verdade, estão sendo as portavozes de fascista, que apuração não é porquê nenhuma. Eles vão lá, perguntam pra um fascista a opinião deles e o fascista finge que é alguma coisa e não é aquilo. Aí, a imprensa diz, olha, fontes palacianas, ou seja, do Palácio do Alvorado e do Planalto, essas fontes nunca têm nome porque é invenção. É invenção. Repito. Essas fontes palacianas dizem que o Lula quer fazer uma reforma ministerial. Por quê? Porque a imprensa quer que o Lula tire gente que está com ele e não abre e começa a colocar gente do centro em ministérios. Por quê? Porque quando esse pessoal começar a roubar dinheiro público, aí cai tudo no colo do Lula. E aí, o que acontece? Parte da esquerda que são sempre os mesmos começam a falar, olha, o Lula está se vendendo para o Centrão. Olha, o Lula está entregando tudo para o Arthur Lira. Olha o Lula se vendendo de novo para o Centrão. Então, essa imprensa quer tanto uma parte da imprensa de esquerda, é uma imprensa com muita audiência, quanto a grande imprensa querem que o Lula acabe fazendo uma reforma ministerial e entregando vários ministérios aí para o Centrão. o UOL, por exemplo, virou um panfleto anti-Nísia Trindade. A ministra da Saúde está sendo atacada no UOL, na capa do UOL, que é um dos portais mais famosos do Brasil e pela Folha, dia sim, dia também. Todos os dias tem algum ataque ao Ministério da Saúde. Ontem, o UOL noticiou aí uma operação da Polícia Federal de desvios de 70 milhões no SUS. Aí você fala, nossa, essa ministra do Lula está deixando, hein, roubarem. Aí você vai ver o governo Bolsonaro. Semana passada, o UOL noticiou aí 180 milhões roubados do SUS. Só, só, assinantes podiam ler. E aí só, quem não é assinante, só podia ler o título, que ali, nossa, dinheiro roubado no SUS. Você imagina que é o governo Lula. Aí você podia ler o primeiro parágrafo que falava ali, isso dava um pouquinho mais detalhes, nossa, roubo mesmo de dinheiro público. Só no segundo parágrafo que você tem que assinar o UOL para ler, é que dizia que isso é referente a 2020. Você vê o lado que está a imprensa brasileira hoje. Querem ferrar o Lula. Sabe o que o Lula falou? Não vou fazer reforma ministerial. O que está acontecendo é o seguinte, eu já expliquei aqui faz alguns meses, cada dia que passa o Herto Lira tem menos poder. O Herto Lira vai começar a chiar, vai começar a espernear e o Lula já percebeu, o Herto Lira é burro. Burro, repito, burro. Alguns vão falar, mas Thiago, o cara que é muito burro, ele não chega a ser presidente da Câmara. É, pode até não chegar, mas não falei que ele é muito burro, mas é burro. E aí o Lula está agindo com a inteligência. O Lula sabe que quanto mais ele postergar a briga com o Herto Lira, pior vai ser para o Herto Lira, porque lá na frente o Herto Lira vai ter um capital político muito menor que hoje. E o pior, dependendo do que o Herto Lira e o Pacheco, na verdade, não é o Lira e o Pacheco, são as instituições, Câmara e Senado, mas as pessoas que estão à frente das instituições são eles. Dependendo do que eles falem para o Flávio Dino, vai tomar investigação contra eles. E aí sabe o que acontece com o capital político do Lira? Dissolve. Dissolve igual água na mão. Dissolve. Cai pelas mãos dele. Então hoje, ele tem um capital político ainda um pouquinho sólido, mas vai se derretendo cada vez mais, vai ficando líquido. Cada dia que passa vai derretendo um pouco. Aí você pegar um chocolate na mão, num sol de 35 graus, o chocolate está lá sólido, vai começando a derreter. Só que se tiver uma investigação, aí não vai mais estar no sol de 35 graus. Você entra numa sauna. Quanto tempo dura esse chocolate sólido na sua mão? Nem um pouco. É isso que tá. O Arthur Lira tá pra levar um chocolate aí do governo Lula. Teve aí uma reunião, o Arthur Lira fez alguns recusos, a imprensa fala é, mas o Lula, ó, tem um golpismo na imprensa forte, que é o bolsonarismo em conlui com a imprensa passou a dizer que o Lula vetou aí projeto de saídinhas, de presos, tudo mais. E tal, o Lula vetou só 2% do projeto. Mas a imprensa dá a entender que o Lula está defendendo bandidos e coisa do tipo e tal. O Lula já falou, olha, se o Congresso Nacional quiser derrubar esses 2% do projeto que eu vetei, derruba o veto. Qual o problema? Votem lá e derrubem o veto. a imprensa a imprensa trata isso como uma derrota do Lula. Olha, derrota do Lula, o projeto das saídinhas. Por quê? Porque isso entra na imaginária da população e junta com aquela parte da comunicação bolsonarista que é muito bem feita nas redes sociais e que não tem na esquerda nada que se pareça com aquilo. Já dei inúmeras ideias para gente poderosa de esquerda e ninguém nem fez, nem 0,1% do que eu falei. Então, não falo mais com ninguém sobre ideias de como ganhar nas redes sociais. Não falo mais. Mas, o que acontece é o seguinte, o Bolsonaro colocou o vídeo aí semana passada no Instagram dele, mais de 20 milhões de brasileiros viram aquele vídeo só no Instagram que era um, abre aspas, integrante do PCC elogiando o PT e o Lula. E aí, imagina, se só no Instagram 20 milhões viram isso, quantos não viram aí nas outras redes sociais? Quantos não baixaram e jogaram no Telegram, no WhatsApp, em outras coisas? Ou em outras contas de Instagram que não sejam do Bolsonaro, etc, etc. E aí, junta isso com, olha, a imprensa falando de Lula, saídinhas. É mais uma pancada no Lula com apoio da imprensa mentindo. O Lula derruba o veto, derruba, mas a imprensa fala como se o Lula tivesse vetado o projeto inteiro e tal. Não é. O Lula já falou, quer derrubar meu veto, derruba, quer aprovar alguma coisa que não é boa aí, aprova. O que o Lula está aí com convicção é o seguinte, olha, a gente vai aprovar a pauta econômica que é o que importa para a popularidade subir aos poucos. As pessoas sentindo que a economia está melhorando, as pessoas tendem a apoiar o governo. O problema é o seguinte, a economia está melhorando bem lentamente, apesar de, olha, muitos investimentos anunciados, até o investimento chegar e gerar emprego demora um pouco. Então, está melhorando bem lentamente e do outro lado tem uma comunicação muito forte que pega qualquer notícia negativa pequena ao lado de notícias positivas muito grandes e faz essa notícia negativa pequena virar um escarcel, virar um, nossa, uma tempestade num copo d'água. Então, é só essa única dificuldade do Lula. Mas na articulação, o que o Lula está para fazer é o seguinte, ele já deu o checkmate no Arthur Lira e no Rodrigo Pacheco. Os dois ainda não sabem. A situação do Pacheco vai começar a se deteriorar muito nos próximos meses. Anota isso, o Pacheco está livre, leve e solto, tranquilão, achando, ó, sou presidente do Senado, vou eleger meu sucessor que é o Davi Alcolumbre, o Davi Alcolumbre está fechado comigo, eu vou manter um capital político enorme, vou tentar aí talvez ser governador ou partir aí para uma melhora aí na política, vou aí fechar com bolsonarismo, quando preciso fecho aí com a esquerda também, porque parte da esquerda fecha comigo e tal. Será, Pacheco? Calma. O Pacheco, nos últimos meses, está mais golpista que o Arthur Lira. Calma, Pacheco, o que é do Pacheco está guardado e a coisa vai ficar bem feia, viu? Já o do Arthur Lira, ele é mais burro, o Arthur Lira, ele mesmo vai colocando a corda no próprio pescoço. Espera, vai ficar ruim para eles. Os recus do Arthur Lira aí, de domingo para cá, já mostram que a conversa dele com o Lula, apesar do Lula ser muito amigável, o Lula escuta, quem conversa com o Lula acaba encantado com o Lula, já mostra o seguinte, olha, o Lula deu um enquadro aí no Arthur Lira, bem amigável o enquadro, sorrindo, abraçando, apertando a mão, mas deu um enquadro no Arthur Lira e parece que o Arthur Lira, no começo, depois a emoção, porque o Arthur Lira faz política com o fígado, depois a emoção faz porque ele se ferre todo, mas o Arthur Lira no comecinho agora, ele entendeu, opa, minha situação está piorando cada dia que passa. O Lira está com muito medo, dependendo de quem for eleito presidente da Câmara, no ano que vem, a situação do Arthur Lira é caçação e jaula. E não é caçação de que vão caçar o mandato dele, não. É caçação de que vão derrubar uma liminar que é a única coisa que o mantém no mandato. Essa liminar sendo derrubada, ele vai para a jaula, mas ele não dura duas semanas sem mandato. É isso que vai acontecer. Por quê? Porque o Arthur Lira já é condenado por crimes. Não é aquele, ah, não é condenado, ele é condenado por crimes. Veremos. Peço sua inscrição no canal. Falou.